Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje, mais um videozinho aqui no canal, numa vibe um pouco de, sei lá, Dia das Bruxas. Eu não sei se isso existe, eu acho que deve existir, eu não sei. Se existe, com certeza é coisa dos Estados Unidos, né? Lá tem Halloween e essas outras paradas aí que aqui não tem. Apesar de que na maioria dos feriados, assim, que envolve dia de alguma coisa, né? Dia dos professores, dia de sei lá o quê. É meio complicado existir o Dia das Bruxas, sendo que, tipo, a bruxa era queimada antigamente, tá ligado? Eu não sei, nossa relação hoje em dia com elas mudou. Harry Potter virou uma das séries mais bem aclamadas do mundo. Ninguém gosta muito da criadora, porque ela é meio transfóbica, umas paradas assim. Eu não sei bem dessa polêmica ainda, eu dei seu canal de opinião, não sei nem o que eu tô falando nisso. Qualquer assunto que eu acho interessante, eu venho falar com vocês. Eu sinto que os vídeos, eles são uma janela pra eu conversar com vocês. Às vezes eu até desabafo também por motivo nenhum, acho engraçado isso. Mas bem, como Hogwarts Legacy lançou esses tempos e é um baita jogaço muito massa mesmo, eu resolvi trazer um mod muito interessante aqui, mais ou menos nessa vibe também. Que em pouquíssimo tempo, tá com 6 milhões de downloads. Tá quase com 7 milhões, cara. Isso é um absurdo, isso é um absurdo mesmo. Esse projeto com certeza existe há muito mais tempo. Eu sei que esse cara tá desenvolvendo essa parada há mais de um ano, parece. É o primeiro mod dele, mas vocês vão ver. Como é tudo feito com muito carinho e é muito interessante. Eu até cheguei a entrar em contato com o desenvolvedor desse mod aqui, por causa de uma coisa que eu vou fazer depois. Mas eu explico isso mais lá pro final do vídeo, porque por enquanto não vem à tona. Vamos logo ver o mod, que eu tô ligado que essa é a parte mais interessante desse vídeo aqui. Beleza? Tamo aqui dentro do joguinho. Eu tô com a minha... meu chapéuzinho de bruxa. Olha lá, ele é tingido, cara. Dá pra você tingir o chapéuzinho, eu acho isso muito da hora. Eu tingi o meu com a minha cor azul, né, cara? Eu deveria ter colocado amarelo? Ah, talvez. Mas eu vou colocar azul, vai? Azul ficou bonitinho? Eu curti o azul, olha lá que bonitinho. Bem, cara, nesse mod você é uma bruxa. Praticamente. Essa aqui é uma das primeiras estruturas, assim, que você pode encontrar. Ela tem algumas bruxas que moram por aqui. E eu acho que essa aqui tá bugada. Ah, não, é porque eu... ai, eu fui burro. Eu mudei... em um momento que eu tava jogando aqui, eu mudei o modo pra pacífico. Por causa que eu tava lotando de bicho aqui em volta da minha casa enquanto eu tava construindo. E aí eu acho que eu tirei todas as bruxas automaticamente também, mas... Eu te garanto, tem bruxa aqui nesse jogo também, né? Tem essa vilazinha, que é como se fosse uma vila de bruxa. E as construções são fenomenais. Olha isso aqui tudo. É surreal. Se você entrar lá dentro também tem, tipo, decorações aqui em relação ao mod. Caraca, que da hora isso aqui, velho. Deixa eu... eu vou quebrar. Caraca, ele fez um... tipo um... uma chaminé. E ali tem uma fogueira pra sair a fumaça. Ô, que da hora, mano. Muito bem pensado. Esse aqui é do mod. É só pra decoração, esse cabidezinho. Mas vocês vão ver que ele tem uma utilidade depois. Esse aqui é um coffer box, que é uma das coisas mais bonitas que tem nesse mod. Vocês vão entender também depois o que que é. Ah, aqui já vem até umas fábricas infundidas, algo assim. É pra você fazer a roupa de bruxa, que eu já vou mostrar também. Tem esses candelabros aqui. Nome muito complicado pra um bagulho que segura vela, cara. Não sei por que que tem esse nome. Tem vários tipos de velas também, mas acho que já tinha no Mindset normal, se não me engano. Eu não sei. Mas tem aqui também, tem as velas especificamente do mod. Que elas vão acabar tendo mais funcionalidades depois. Tem esses jarrinhos aqui também, muito bonitinho, cara. Eu tô apresentando essas coisas aqui dessa forma pra vocês. Eu vou explicar tudo já as funções dela. E, rapaz, eu acho que essa aqui é a casa-chefe, né? Olha o tamanho dessa casa, mano. Ô, meu amigo do céu. Olha que coisa linda, velho. Vamos aqui pra minha casa? É, essa aqui é a minha casa. Eu quis, literalmente. Eu resolvi construí-la aqui em volta dessa vila, porque eu acho que faz sentido, né? Além de ser num pântano, é bem interessante. Eu gostei dela, achei ela bem bonitinha. Eu demorei um tempinho pra fazer ela aqui. Essa aqui é a parte interna dela. Acho que eu vou estar disponibilizando esse mapa aqui na descrição, se vocês quiserem. Se você quiser dar uma olhadinha aqui nessa casa ou conhecer o mod do seu jeito. Eu vou deixar aqui na descrição aí um link pro Drive. Não tem Mega, não tem Edfly, não tem nada disso não, tá? Vai ser um link direto. É só você baixar aí se você quiser. É pra versão 1.19.2, então fica avisado. Última versão do mod, tá? Mas bem, o que que tem esse mod? Vamos pra parte interessante. Tem assim, duas coisas principais que vocês têm que saber. Pra saber como é que funciona esse mod. Primeiro, o caldeirão. Não é muito complicado de fazer ele. Você só precisa de um caldeirão normal, 5 barras de ferro e tochas do lado. Aí você vai fazer o caldeirão. Ele é tipo a crafting table desse mod pack. Faz sentido, são bruxas, né? Então, entendi. Nele você tem fluidos. Você tem que colocar fluidos aqui. Você pode colocar um... É tipo um pacto de sangue. Eu vou explicar isso aí depois. Ele tem que usar pra algumas receitas. Aqui é um botãozinho pra você jogar fora todo o líquido que você tiver dentro do seu... Caldeirão. Aqui, se você clicar em mostrar receitas, você tem que estar usando o mod do Just Enough Items, tá? E eu vi que ele tá bugado. Se você não consegue abrir essa interface aqui do caldeirão, se você não tiver usando o mod Just Enough Items. Que é esse mod aqui. Tá aqui do lado, mostrando todas as receitas do jogo pra você. Eu acho que não era intencional dele fazer isso. Eu vou até fazer uma notinha depois falando que tá tendo esse bug. Mas bem. É porque ele não fala que é obrigatório, tá ligado? Daí quando eu fui tentar fazer as receitas aqui, eu não conseguia. Eu não conseguia abrir esse negócio, cara. Fiquei puto da vida. Mas deu certo. Consegui resolver isso aí. Uso Just Enough Items, tá? Precisa disso. Aqui você clicando no meio, ele aparece ali pra mostrar receitas. Eu não sei porque que isso tá traduzido e o resto não tá, mas beleza. E cara, tem uma porrada de receita. Algumas receitas, elas precisam ser aquecidas. Você embaixo vai ter que colocar uma fornalha, não. Mas tipo, lava, alguma coisa assim. Pra você conseguir aquecer a solução aqui em cima. E tem muita receita, cara. Tem receita que não precisa disso, ó. Tá vendo? Essa aqui não precisa. Por exemplo, ela só precisa de água. Só coloca água aí, ele nem vai gastar água. E tipo, você consegue fazer um candelabro, por exemplo. Tudo desse mod você consegue fazer nesse caldeirão. Dá pra fazer poções também. Você pode ir fazendo vários tipos de soluções de poção. Tem vários tipos mesmo. Existem algumas, por exemplo, que você tem que fazer vários processos. Por exemplo, ah, eu quero fazer uma poção de super salto. Antes eu vou precisar de uma poção estranha. Eu preciso que o caldeirão já tenha poção estranha pra eu conseguir fazer uma poção de salto. Colocando os pés de coelho, entendeu? Junto com o aquecimento aqui. Então você clica aqui em poção estranha. E você viu que pra você conseguir fazer a poção estranha, você precisa de água. Aí a água é normal. Com o fungo do Nether. Aquecendo vai virar a poção estranha. Aí depois você consegue fazer a poção de salto, entendeu? É um processinho, mas é simples, cara. Tipo, no máximo, a poção mais complexa, assim, que você vai pegar tem, sei lá, três passos. E é, tipo, pouquíssima coisa, sabe? É um jeito muito interessante de apresentar poções aqui dentro do jogo. Além de que eu acho que ele vai colocar efeitos de poções específicos depois. Tem muita brecha. Porque, assim, esse mod, no geral, ele tá uma base perfeita, cara. Óbvio que já tem várias funcionalidades interessantes. Mas ele vai adicionar muita coisa ainda. Velos especiais, magias em si, né? Nossa, tem muita coisa. Mas vamos ver o que ele já tem, né? Bem, eu vou fazer umas receitas aqui com vocês. Porque adianta ficar só falando e não mostrar nada, né? Coisa chata. Bem, eu quero fazer essa receita do cofer. Como é que é o nome? É cofer. Esse aqui, ó. É, tipo, o baúzinho específico desse mod. Vocês vão ver que ele é muito bonito, cara. Eu gosto dos visuais desse jogo aqui. Desse jogo, né? Desse mod. Parece outro jogo, cara. A gente vai precisar de Marrogani Panks. Que são as madeiras que tem do mod. E um pouco de água. Deixa eu pegar essa água primeiro. Beleza. Coloquei água. Eu posso abrir e ver quanto que tem. Tem um litro. Vou colocar mais. Beleza. Agora a gente precisa de barra de ouro. Que é uma coisa que eu vou pegar aqui também. Barra de ouro. Vou pegar bastante. E Marrogani. Que são as tábuas do mod aqui, né? Desse mod de madeira. Eu fiz essa casa aqui, gente. Mas pra vocês verem como é que dá pra fazer a decoração com esse mod, tá? Essa casa tá muito bonita e tal. Eu gostei muito dessa casa. Eu espero que vocês tenham gostado também. E foi só uma ideia de como que vocês podem construir aqui, cara. É muito interessante. Ah, eu tô preso. Bem, vamos lá. Pra fazer a receita eu preciso de barras de ouro e Marrogani. Eu posso só colocar direto aqui. Ele já vai funcionar. Ai, não. Não, peraí. Eu queria mostrar pra vocês como é que faz, cara. Tipo, como é que é o visual disso, tá ligado? Que tristeza. Ó, vamos colocando aqui por fora. Eu vou colocar as três barras de ouro e as madeiras. Olha só. Olha que da hora. E ele faz o cofer box, mano. Cara, que isso é muito da hora, velho. Ele gasta a parte da água que ele ia gastar, que eu já tava falando lá na receita. E ele faz o nosso cofer. Ó, dá pra estacar eles. Caraca, que absurdo. O cofer é esse baúzinho aqui. Como se fosse uma maletinha. Eu acho ele muito bonito. De longe ele fecha. E de perto ele abre. Olha que coisa bonita. Nossa. Vou colocar um monte de coisa preciosa aqui dentro dele. Vou colocar salmão assado. Picaretas. Coisas de ouro. Coisas de riqueza aí, sei lá. Vou colocar aqui algumas picaretas. Vamos colocar algumas enxadas. Vamos colocar uns peitoral. Eu quero lotar tudo aqui, cara. Vamos lotar tudo. Pronto. Olha que legal. Os itens ficam... Nossa, isso é muito da hora. Isso me lembra aquela cena do Woody sendo restaurado no Toy Story, tá ligado? Caraca, que massa, velho. Isso aqui é muito legal. Eu sei que é só uma coisinha visual, mas poxa, que bem feito, mano. Muito legal, mano. Você pode abrir ele aqui, pegar os itens que você quiser. Aí eles vão sair dali. Isso que é bem interessante. E logo, logo eu vou mostrar que vocês podem usar dos corvos pra automatizar algumas coisas. Vai ficar um mundo bem mágico. É uma automatização bem mágica. É legal. Bem, vamos fazer aqui alguma receita agora, cara, que precise aquecer a solução. Eu vou até colocar alguma coisa aqui pra aquecer e eu acho que eu vou colocar um magma bloco, cara. Um bloco de magma, ele não vai queimar essa madeira aqui em volta, né? Ao mesmo tempo que vai funcionar, né? Então, maravilha. Beleza, eu acho que a solução já tá sendo aquecida. Vamos tentar fazer uma receita, então, que precise ser aquecida, cara. Ah, tipo esses óculos aqui, cara. Eu vou pegar as coisas aqui, vidraça. E eu preciso de um pouquinho de lava. Beleza, então. Vamos pegar aqui a lava também. E essa solução precisa ser aquecida. Eu já coloquei o bloco de magma lá embaixo. Pra tirar essa água daqui, eu vou clicar em dump. Aí ele tira toda a água. Aqui fora também tá sem água. Vou colocar o balde de lava. Acho que um só é o suficiente, mas eu vou colocar dois, já que a gente tá no criativo, né? Por que não? Acho muito legal como é que fica as partículazinhas assim em volta, cara. Ele não fica, tipo, só um bloco sólido de lava, tá ligado? Ele se atentou em colocar esses detalhezinhos assim. Achei muito legal. Vamos agora fazer a receita. Eu preciso de dois vidros aqui. Barras de ferro aqui. E uma luneta. Maravilha. Olha lá, tá sendo feito. Ah, que bonitão. Ah, é muito lindo ele, né, cara? Pra que eu vou fazer óculos de leitura, persa? Então, para a gente ir para a segunda parte mais importante desse mod. Essa é a primeira, que é o caldeirão, né? Não sei se você sabe, mas toda bruxa precisa ter. Eu acho chato, cara, que na minha skin, como eu uso a minha máscara, eu não consigo colocar óculos por cima, tá ligado? Mas ele é tão bonitinho, cara. Que triste. Pois bem, esse óculos é para você ler o livro que mostra todas as coisas do mod. Quer ver? Eu vou abrir aqui a página inicial do livro. Esse livro é lindo. Se liga. Você precisa de um altar e do livro. Para ele, você precisa de um altar e você coloca o livro em cima. Você pode colocar outras coisas, tá? Tipo, se você colocar um altar e colocar um balde de lava, ele fica. Assim como qualquer outra coisa. Vou pegar, sei lá, um barril. Ó, um barril. Ele fica pequeno, né? Só tem esse ponto. Mas bem, faça bom uso, tá? Você clica no botão direito. Ele vai abrir. Oh, que coisa bonita, papai. Você, usando dos óculos, você pode clicar Z e dar um zoomzinho. E é isso. Para isso que serve o óculos. Ah, que coisa bonita, cara. Aqui tem a intro, o suporte, os itens. Eu vou entrar em algumas coisas mais básicas aqui. Como os itens, você pode ver a receita de todos os itens. E olha que da hora esse efeito 3D que fica ali, cara. Olha lá. Cara, isso é genial. Olha isso. Nossa, muito bom. Parabéns, mano. Pois bem, eu vou clicar aqui para fazer um negócio de sangue. Olha lá. Ele vai até lá. Ele mostra aqui a receita para a gente. Mostra onde você tem que fazer. Ele fala que a receita não precisa ser aquecida. E essa receita toda aqui é para você conseguir fazer um pacto de sangue. Colocando no seu caldeirão e entrando dentro dele, você consegue extrair sangue para fazer as receitas. Isso é muito bom. Você precisa, por exemplo, de um pacto de sangue para fazer a sua vassoura, tá ligado? Então, é bem importante. Eu não vou ler esse livro todo, é claro. Apesar dele ter muitas páginas, tem tipo 200 páginas. Ele é muito simples de se usar. E ele não tem muito texto em uma página só, entendeu? Então, tipo, com muita facilidade você pode entender como que esse mod todo funciona, cara. Esse aqui é muito legal. Foi aqui onde eu aprendi tudo que eu sei sobre esse mod, basicamente. Vou fechar o nosso queridíssimo livro aqui. Vou colocar o nosso chapéuzinho de bruxa. E vamos lá para fora agora. Aqui a gente tem a nossa queridíssima vassoura. Vocês perceberam aqui, né? Que eu já estou voando. Eu posso ir para cima e para baixo. Olha que legal. Ah, é muito bonitinho, cara. Eu acho que ele vai melhorar um pouco ainda como você fica na sua vassoura. Mas, por enquanto, já é bonitinho. Eu gosto daqueles efeitos ali, ó. De partícula que fica atrás, ó. Muito da hora, muito da hora. A sua vassoura, obviamente, pode ser tunada, né? Até porque que vassoura é essa que não pode, tipo, ganhar um... Rebaixar a roda, né? Cortar o escapamento para fazer mais som. Botar aquele sonsão. Pô, tô louco. Ninguém aqui é poser de usuários de vassoura, né? Mas, bem. Uma vassoura, no geral, sem nada, ela é assim. Ela é literalmente um pedaço de pau. Como qualquer vassoura, né? Ela não pode voar nesse estado. E, para isso, você precisa fazer o broom brush. O que eu não sei dizer muito bem. Acho que é, tipo, um pincel, de certa forma. Não sei a tradução direta para isso aqui. Mas é aquela parte em que você varre as coisas. Vocês sabem que parte que é. Acho que você já varreu o chão uma vez na sua vida. Eu espero. Bem, segurando o shift e botão direito, você abre o inventário da sua vassoura. Ele deu uma bugadinha aqui. Eu tenho que avisar isso aqui para o desenvolvedor também. Mas é pouca coisa, tá? Isso aqui é só um modelo em 3D da nossa vassoura. E você pode colocar a parte de varrer, que eu não sei o nome até hoje. Você pode colocar algumas bolsinhas. Tem várias dessas bolsas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem a pequena, a média, a larga, a de ender chest, que é muito da hora. Eu vou colocar aqui, ela abre um inventário maiorzão. Não tem inventário nenhum. Aqui eu tenho agora. É legal. Ali de que elas mudam visualmente, né? Tipo, ó. Eu vou crescer ela aqui. Vou tirar o satchel, que é a minha bolsinha. Aí ele sai. A bolsinha literalmente some. Se eu colocar novamente, ele abre o inventário. E aparece ali o modelinho 3D dela, que é muito bonitinho. Além de um miscelâneos, que é literalmente para você deixar a sua vassoura bonita. Tem alguns equipamentos com efeitos especiais. Mas, no geral, se você é um cara que nem eu e só quer ficar estiloso, pega aqui os anéis de ouro, coloca na ponta e, cara, muito drip, né? Não tem como. No geral, isso aqui é para decoração, mas tem umas coisas que você pode colocar para dar alguns efeitos especiais no nosso vassoura. Eu já vou estar mostrando isso. Mas, esse broom brush aqui atrás, que é a parte que você vai com a vassoura, você percebe que ela fica meio que se desgastando. É porque ela realmente vai perdendo a durabilidade ao longo do tempo. Aqui, como eu estou no criativo, não está acontecendo nada. Mas, vamos descer, subir, descer, subir, andar um pouquinho. Ele ainda está 100%. Caramba, isso aqui dura bastante, hein? Nossa, eu achava que ele ia tirar o 1 de durabilidade rapidinho até. Ai, meu Deus. Que susto, papai. Vamos ver se eu, andando um pouquinho aqui, eu gasto um pouco da durabilidade. Ui, cheguei em casa. Ah, gastou um pouquinho. Eu vou dar um F3H para a gente conseguir ver a durabilidade. Ele gastei 1 de durabilidade de 100. Ah, beleza, então. Dura bastante isso aqui, cara. Gente, se vocês não sabem como ver a durabilidade dos itens aí no seu jogo, é só você clicar F3 junto com H, tá? Aí, ó. Descrições avançadas visíveis. É uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Mas, bem. É uma dica aí. Pop Tutoriais do PERS, né? Além, obviamente, de coisas miscelâneas, né? Coisa que, tipo, de decoração que você pode colocar na sua vassoura. Tem algumas coisas que você pode colocar para dar alguns efeitos especiais na sua vassoura. Como, por exemplo, esse brum de netherita. Que vai deixar você andar com a sua vassoura na lava sem ela quebrar. É, lembrando que você não é invencível à lava. Só a sua vassoura, tá? Por favor. Leve uma poção de resistência ao fogo. Você pode também fazer uma para você andar na água. E tem esse negócio que eu não sei muito bem porque é não, cara. Deixa eu ver. Eu acho que é uma decoração, só que daí você pode colocar algo junto. Eu literalmente estou descobrindo isso agora. Deixa eu ver. Oh, que legal! Você pode, ao invés de usar ele direto na vassoura, você pode deixar ele ali. E ele fica andando. Oh, que bonito! Mano! E ele fica com efeito especial? Sim! Que da hora! Ai! É, tem que tomar cuidado, tá? Não clica shift nunca. Eu estou muito acostumado a ficar andando no criativo, aí eu clico no shift. Caramba, velho. Que da hora! É claro que você não precisa disso, tá? Você pode usar, por exemplo, ele direto assim. Porque ele fica aquele capão ali na frente, sabe? Fica meio... Eu acho mais legalzinho com o colarzinho de ouro, cara. Fica mais bonito. Mas bem, opção sua. Seja feliz, tá? A próxima coisa que a gente tem pra explorar aqui é os corvos. Eu não sei se vocês conhecem o Chico, mas sejam bem-vindos. Esse é o Chico. Oi, Chico! Ah, o Chico deu oi, gente. Dá oi pra ele. Oi, Chico! Fala oi. Então, pra conseguir domar um corvo, você precisa de uma mistura de sementes. Essa mistura de sementes, ela é um pouquinho chata de fazer. Então, muito na realidade, você precisa desse pastel and mortar, que seria meio que um negócio que mexe as coisas pra você. É aquele negócio de bater, sabe? Não sei, mas tem vídeo no YouTube aí sobre isso. Ele não é muito difícil de fazer. Você precisa de um caldeirão pra fazer ele. Você precisa aquecer, usar barra de ferro, pedra refinada e quartzo de nether. Beleza. Um pouquinho de lava aqui também. Você faz ele. Não é muito difícil, não. Você vai ter que ir pro nether e tal, mas é uma coisa que você arranja ali rapidinho, uns 12 minutos de jogo, sabe? Se você estiver ruxando, é bem tranquilo. E com ele, cara, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer essa seed mixture, que é tipo uma mistura de sementes. E adivinha só? É o que os corvos gostam. Que é o que você precisa pra fazer os corvos serem domados. Você vai precisar fazer bastante disso pra você ter vários corvos. Você pode ter vários corvos aí na sua vida de bruxo. E por enquanto eu acho que ele é o único familiar que você tem. Você não pode ter, tipo, uma cobra. Você não pode ter, por enquanto, os meus preferidos, né? Que são, tipo, as corujas. Imagina ter um macaco? Caraca, isso é muito massa ter um macaco. Mas eu acho que isso vai ser uma coisa que esse cara vai adicionar lá pra frente, né? Ah, é uma questão de tempo. Isso é uma coisa que eu posso garantir que ele pretende adicionar no futuro mais familiares. Então, bem, não sei quanto tempo vai levar, mas vai chegar. Paciência. Bem, como que faz essa seed mixture? Você precisa de uma porrada de sementes, cara. Mas elas são meio de boa, fica tranquilo, ó. Semente de trigo, semente de abóbora, semente de melancia, semente de beterraba. E a última é a Sage Seeds. O que você pode conseguir, por mais que ela pareça algo difícil, é só você quebrar grama normal que ela pode vir, entendeu? Então, fique tranquilo, é muito fácil de fazer. E vamos lá. Eu vou colocar aqui a semente de trigo, a de abóbora, a de melancia, a de beterraba e a Sage. Olha lá. Mistura. Mistura. Misturou. Maravilha. Você clica no botão direito, você estaca a sua seed mixture. Ó, coisa bonita, né? Ó, meu Deus. Vou pegar aqui um corvo. Coloca o corvo. Vai. Me ame, me ame, me ame, me ame. Ele me amou. Bem, é assim que você faz pra domar os corvos, tá? Segura no shift. Botão direito. Ó, meu Deus. O que que é isso, papai? Então, é, tem bastante coisa. Essa é uma das partes em que eu não vou ir muito longe, tá? Porque senão esse vídeo ia ficar longo, acredite. Acha tutorial na internet, cara. Fica tranquilo. Não é difícil de entender essas paradas aqui, além de que eu já tô fazendo a minha parte pra vocês conseguirem entender isso aqui depois. Você pode fazer o corvo de seguir, fazer ele sentar, fazer ele wonder, que é literalmente eles ficam voando por aí, eles podem ficar voando e eles sempre vão voltar pra área inicial dele, que é tipo o perch, que é a parte inicial onde você domou eles, a sua casa e tal. Tem uma forma melhor de você especificar onde vai ser a casa dele, mas isso aí fica pra tutoriais, eu não vou explicar. É bem complicado. E a parte que é mais complexa e completa, a help, que é pra ajudar você. Você pode mandar ele coletar itens do chão e colocar dentro desses cofers. É, você achou que eles não iam servir pra nada? É, meu amigo, eles servem sim. Você pode mandar ele pegar itens daqui, é por isso que tem esse crawl getter aqui, pra permitir que os corvos literalmente entrem aqui e coloquem itens ou não. Você pode fazer um switch pra isso aqui, é muito bom. Além disso, ele pode coletar, sim. Você pode fazer uma farm de melancia ou qualquer coisa automática com corvos, só que você vai precisar de um corvo pra pegar, um pra plantar e um pra quebrar as sementes novas, né, as sementes que já floresceram e tal. Mas dá pra fazer um sistema automático, cara. Isso que é muito da hora. E o último é o pickpocket. Você pode mandar os corvos roubarem villagers. Dependendo da profissão deles, o item que você vai roubar é diferente. Não é nada muito overpower, tá? Se você tem um villager nível máximo, eu acredito que ele não vai ficar dando toda hora os itens absurdos, né, de diamante, coisa assim. Mas dá pra você fazer uma farm infinita disso. Então, é um bom loot. Eu não sei, eu acho que ele tá tentando equilibrar ainda como é que esse sistema vai funcionar, porque senão ele vai quebrar por completo. Você vai ter villager infinito. Você não vai precisar nem se preocupar em fazer as trocas. Você só vai ter que, tipo, deixar os corvos lá e você tem picareta ou eficiência assim que infinita, tá ligado? Não sei. É uma questão de tempo, né? Vamos aguardar. Os corvos são os bichinhos mais complexos e completos que tem aqui. Além de que, óbvio, 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 eles têm decorações. Você pode colocar um chapéuzinho no homem. Vou colocar aí pra ele segurar aqui um martelo de guerra. Eu não sei pra que que serve isso. Fica no chão. Ele é meio complicado. Posso colocar pra ele segurar o martelo. Por quê? Não sei, cara. Mas vai falar que não é bonitinho? Mas tadinho, é muito pesado. Ah, não. A Roseira tem espinho, cara. Por que eu vou dar um bagulho desse pro bicho? Eu sou idiota. O mapa pula para todos os meus inscritos. Olá. Olá. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Os caras já estão aqui faz tempo mesmo, gente. Se você quiser jogar com os mods que eu faço ou até mesmo ter a pasta dos GIFs que eu uso aqui no canal, se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios. Eu juro. Vale muito a pena e ajuda bastante. Bora pro vídeo. Bem, dá pra você colocar o que você quiser. Ele pode segurar uma arma pra te ajudar. Ó, espada de nederita pro fio, ó. Ô, louco. Vai lá. Ah, ele segurou na pontinha. Eu achei que ele ia segurar no punhal mesmo, assim. Caraca, que da hora. Ele é perigoso, filho. Tá achando o quê? Vou dar a espada pra ele. Vou pegar aqui um Creeper. Cadê ele? Meu corpo. Tá pra cá, viu? Tá louco? Eu vou colocar pra ele me seguir. Ah, eu tinha colocado pra ele andar por aí, cara. Não, vem. Me segue aqui. Mata o Creeper. Mata o Creeper. Isso. Mata o Creeper. Mata o Creeper, cara. Não! Meu Deus. Eu quase morri por dentro. Eu construí essa casa com tanto carinho, cara. Eu não vou nem jogar isso aqui depois. Esse mundo, eu gostei tanto dessa casinha. Nossa, meu Deus do céu. Ok. Graças a Deus, o nosso José Everson. O que você tá fazendo aí dentro, José? José Everson salvou o dia. Muito obrigado, José. Cara, eu gostaria que você viesse no meu ombro. Mas tudo bem. Já que você não quer, eu venho aqui teleportando e tal. Então eu vou ter que fazer ele teleportar pra fora. Tá aprendendo a andar, tá ligado? Vem pra cá. Ai, o Chico vai ficar com inveja. Não, não fica com ciúme, não, Chico. Tu pega uma espada de diamante pro céu. Ô, José. Tenta, José. Que isso, cara? Pronto. Tentou. Vou dar... Essa aqui é uma das outras vilas que você pode encontrar. Olha que coisa linda, cara. Meu Deus. Nossa, eu amei isso aqui, véi. Muito legal. E a última parte que eu queria falar pra vocês é... Eu tô ajudando a traduzir esse mod. Eu me prestei. Eu conversei lá com o desenvolvedor se eu podia fazer isso. Como que eu faria e tal, tal, tal. E eu já comecei esse procedimento faz uns dois dias, mais ou menos. Se você gostou muito desse mod, mas você não tem muita pira com inglês e tal. Você ainda é meio travado. Aí acha muito complexo. Aí tá achando ruim por isso. Eu vou me dar o trabalho de ajudar esse cara que é um desenvolvedor sozinho, tá ligado? Pra um mod que é tão promissor assim. Eu acho muito da hora, tá ligado? Pra também deixar ele mais acessível pra galera aqui do Brasil, entendeu? Então, se você quiser ficar por dentro disso, é só você seguir aqui o canal. Porque eu vou estar postando na comunidade assim que essa atualização estiver completa. Que ela tiver saído. E pra vocês poderem trocar pra tradução em português. E já vai estar tudo funcionando certinho. Ou seja, vão poder ler aquele livro absurdamente gigante. Tudo em português. Na linguagem traduzida por mim. Imagina que legalzinho. Nossa, eu ia ficar muito feliz de poder ajudar. Esse mod aqui se tornar algo muito maior, entendeu? Então, bem. Se você não gostou desse vídeo, fica tranquilo. Porque amanhã tem vídeo novo. E bem. Um abraço. Um beijão. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau. Tchau.